olha aí pessoal mais uma vez aí mostrando pra vocês nosso serviço alinhamento aí da parede olha aí ó 100 por cento aprumada esse é o nosso trabalho parede bem aprumada 100% da prumos de outro lado sincero santo na construção civil mostrando mais uma obra olha aí ficou fácil aprumar agora os cantos da coluna aí e da esquadra em cima também é um tijolo sem problema do tijolo beber água que aqui não é cacimbão nessa obra não tem cacimbão para o tijolo beber água as paredes aí olha para as paredes você não vê fenda não brecha aí 100 por cento aprumado escanto aqui feito com esse prumo que nós que deu nos deu a sabedoria de fazer aí ó deu bolha aqui ó é sinal que tá no prumo aqui ó entendeu aí fica perfeitinha 3 centímetros tem esse prumo aqui ó a nossa invenção olha as parede como ficou alinhada aí aprumada ó olha aí ó então aí pessoal 11 horas e olha o leu onde está olha o que o leu tá fazendo rapaz não é brincadeira não olha o tuio a tuia de massa que o leu tá fazendo meu irmão pelo amor de deus leu é quase na hora de comer meu velho é para aí rapaz é para matar o pinhão mesmo então é isso aí pessoal veja aí a perfeição das nossas paredes aí né uma linha menta e aí a linha menta vem daí se sai o santos aí na construção civil deixa o seu like inscreva nosso canal aperta o dedo aí com força nesse sininho viu no like ativa o sininho se inscreva no canal vocês estão devagar demais eu acho que vocês estão devagar demais para apertar aí esse sininho aí o like e se inscrever será impossível eu acho que eu tô eu tô preparando algo para vocês viu você vai ter uma surpresa logo logo que não é brincadeira não deixa esse canal explodir que nem cigarro explode pelas costas viu deixa estourar mesmo mete o dedo com força aí no like deixa o canal explodir aí que nem nem cigarro cigarro canta tanto que estoura pelas costas então deixa o canal estourar aí viu aí mete o dedo com força no like então isso aí pessoal isso aí é um aí a nossa obra aí olha aí o van já colocou as caixaria na nas colunas para encher olha aí as paredes 100% aí aprumada não tem curva não aqui não é ficha de forma da 1 não para ter curva aqui as paredes tem que ficar na régua se não der régua sem futuro aqui quando for rebocar o aparelho do reboco vai ser casca de ovo a mestre vai ser a mestre de casca de ovo porque aqui é fino o reboco vai ficar na moda por quê? porque a parede não tem curva não aqui não é ficha de forma da 1 não isso aí querido graças ao nosso Deus e a nossa invenção aí que Deus tem nos dado olha aí está vendo aí esquadrozinho toda perfeita então é isso aí pessoal mete o dedo com força no like viu? não se preocupe não se o dedo da mão estiver doendo estiver com a unha encravada você faz o seguinte você bota o dedo do pé o dedo do pé é grande e com certeza é difícil quebrar a unha viu? se quebrar a tela eu sei quem é a gente é baratinho, baratinho uma tela dessa então não se preocupe não o negócio é se inscreva viu? vocês estão fracos demais compartilha o nosso vídeo aí nas redes sociais no Instagram coloca no Twitter na caixa de som coloca com força no Facebook bota pro WhatsApp bota no se quiser aí viu? o negócio aqui o canal se exploda que nem esse gás pode pegar as costas então deixa estourar esse negócio meu irmão e é isso aí pessoal até mais e faça isso bota o dedo com força homem pelo amor de Deus nos ajude homem